Estas laranjas são uma maravilha, são adubadas com bosta de cavalo do Vítor. O cavalo que o Vítor tem é muito bom a cagar. É bosta menos fertilizante. Faz um bocado de laranja, olha para elas, são todas assim, grandes e doces. Nada melhor que a bosta do cavalo do Vítor. O cavalo do Vítor caga que é uma maravilha. A fruta cresce, cresce, cresce e fica muito doce.